Nob versus Pro no Minecraft. Nob. Agora eu vou jogar Minecraft no meu celular. Agora vou fazer a primeira coisa que qualquer pessoa normal fazeria no Minecraft. Vou pegar terra. Pro. Vou tentar finalizar o Minecraft em um minuto. Vou ir pegar madeira para construir minha casa. Para eu se proteger dos nobs. 10 segundos depois. Pronto. Agora vou ir procurar diamantes. Nob. Já ficou de noite. Olá senhor. Outro senhor. Esses senhores não parecem felizes. Ah, socorro. Aqueles senhores estão me atacando. Eu acho que eu despistei eles. Eu vim parar em uma vila. Olá senhor. Nossa, como você é simpático. Pro. Tenho que fugir desses zumbis. Essa não. Eles me cercaram nesse penhasco. Eu vou ter que pular. Já sei. Vou fazer um MLG de barco. Clube. Já sei. Vou construir uma casa. Três minutos depois. Eh, essa casa não ficou muito boa. Tudo bem. Vou entrar na minha casa. E vou esperar ficar de dia. Já amanheceu? Ah, o senhor que estava me atacando. Porque ele estava pegando fogo. Sei lá. Eu vou passear um pouco. Olá, porquinho. Olá, vaquinha. Pro. Estou procurando diamantes a meia hora. Que brilho é esse? Não acredito. É diamante. Hoje é meu dia de sorte. Não pode ser. Outro zumbi. Já estou cansado de zumbis. Toma essa. E mais essa. E essa. Pronto. Ele já tomou uma lição. Agora eu vou pegar meu precioso diamante. Clube. O que eu posso fazer agora? Um cachorrinho. Oi, cachorrinho. Você quer ser meu amigo? Tudo bem. Eu acho que você deve estar com fome. Vou dar alguma coisa para você comer. Mas o que cachorro come mesmo? É claro. Cachorro gosta de osso. Mas onde vou arrumar um osso? Valeu, amigo. Toma seu osso, cachorrinho. Não posso chamar você de cachorro. Tenho que dar um nome para você. Do que eu posso te chamar? Bob. Vou chamar você de Bob. Um cavalo. Oi, cavalinho. Você também quer ser meu amigo? Me deixa em paz, mano. Vou escalar aquela montanha. Um cabritinho. Ah, ah, ah. Pró. Meu Deus. Um creper? Bob. Olá. Pró. O que será que tem nesse baú? Oba, diamante. Bob. O que será que tem nesse baú? Que droga. Mais uma dessas pedras brilhantes. Estou ficando com fome. O lago. Talvez tenha algum peixe para eu comer. Eba, ah. Peguei um baíacu. Eu acho que eu tô passando mal. Minha visão tá muito estranha. Ainda bem que passou. Não acredito. É suco de laranja. Eu adoro suco de laranja. Eba, ah. Ai, porque eu tô tomando dano. Ai, ai, ai. Ah, 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 ah. Tô cansado de jogar sobrevivência. Vou jogar criativo. Que legal, dá pra voar. Dá pra ter esse bloco. Dá pra mim ter tudo que eu quiser. Eu me lembro que minha prima falou que dá pra construir um portal que leva a uma dimensão chamada Nether. Se eu não me engano, parece que eu tenho que pegar esse bloco. E colocar aqui, 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 aqui. E agora eu vou acender o portal com essa coisa. Eba, ah, eu consegui. Agora eu vou entrar no portal. Quero jogar no Nether em sobrevivência. Eba, ah, eu son. Legenda por Sônia Ruberti